11 pessoas morreram e duas ficaram feridas numa operação que acontece agora de manhã no complexo de favelas da Penha, na zona norte do Rio. Nosso repórter Rodrigo Monteiro está no hospital para onde as vítimas estão sendo levadas e atualiza as informações para a gente. Rodrigo. Oi Ana Paula, bom dia para vocês, bom dia para todos. A operação começou ainda de madrugada por volta das 4 horas da manhã. Os moradores começaram a postar nas redes sociais fotos e vídeos de muito tiroteio. Policiais do BOPE, policiais rodoviários federais, também a Polícia Federal entraram na Vila Cruzeiro com apoio de blindados. Segundo a polícia, a operação tem como objetivo localizar e tentar prender lideranças criminosas que estão escondidas na Vila Cruzeiro e também outros traficantes de outros estados. A polícia disse que durante a incursão na entrada aqui na Vila Cruzeiro, durante a operação, na madrugada, ela foi recebida a tiros. Os feridos estão sendo trazidos aqui para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Até o momento, segundo a PM, 10 suspeitos morreram, duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher, uma moradora que foi atingida, baleada, numa comunidade vizinha. Ela foi identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos. Ela estava na rua, segundo a PM, quando ela foi atingida pelos disparos. Até o momento, ainda de acordo com a PM, nove fuzis foram apreendidos, quatro pistolas e granadas. Parentes das vítimas continuam aqui na frente, na porta do Getúlio Vargas, em busca de informações sobre esses mortos. A todo momento, eles chegam aqui, a polícia também traz esses feridos. A gente segue acompanhando e é essa situação de momento aqui da frente do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio. Ana Paula. Mais uma manhã de muita violência no Rio. Qualquer nova informação atualiza aqui para a gente. Rodrigo, obrigada. Obrigada.